Viu? Espera aí! Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro É vero cantando Caiu nos seus braços Para Deus eu peço Biquíni preto Cobrindo a margem da flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Não tenho nervos e aço Sou feito de carne e osso Apesar desses fracassos Me sinto leve e escudo Para ir em busca de você Em tua nave no espaço Um pedacinho de nuvem Para remontar meus pedaços Me amou, chorei Chorei Ah, como eu chorei José Ramalho e Jerônimo Aguenta que dói Ai, eu soube Ai, eu soube